Ó, a gente tá em Cananeia, passando pra Ilha Comprida, é a primeira pausa da senhora. Esse homem que se crê doenho do mundo, te controla com dinheiro e sem amor. Primeira pausa, primeira praia, tô louco pra ver ela correndo lá, na praia. Opa! É, 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 é. É, 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 é Claro que a gente fosse rapidinho, porque a marea está enchendo, e aí o campo veio mais fixo a atravessar, o quase impossível. Por isso que a gente está meio acelerado, aqui nas 70 quilômetros de praia da Ilha Cumprida. Mas o que nos queres separar, onde estás? Vuelve amor, que se não vuelves, me voy, me voy a morir. Somos como mar e como arena, no meio que a gente não se engana, te levaste de a veras, por favor. Estou aqui negociando com a marea, estou chegando com o Perão Norte. Ele me engana, a gente encontra os perdidos, a gente se encostando, desde a emoção. Somos como mar e como arena, no meio que a gente não se engana, te levaste de a veras, por favor. Vuelve amor, que me muero de la pena, é que somos de mar e arena, que te levaste de a veras, por favor. Vuelve amor, que me muero de la pena, é que somos de mar e arena, me rio, te lloro, te imploro, tú dices que es lo que hago. Vuelve amor, que te voy a ser sincero, yo sin ti corazón me muero, que te llevo en las venas, por favor. Vuelve amor, que te llevo amor, que te llevo en las venas, por favor. Olha, a gente está aqui agora atravessando a ponte que liga o norte aqui de Ilha Cumprida a Coap. Esse aqui é o mar de dentro, a gente está deixando a ida e chegando no continente. E ali é Icoap, olha.